Olá, queridos e queridas! Eu sou a Kika, do Cozinha da Kika, e você está ouvindo Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida. No episódio de hoje, eu vou dar algumas dicas para a sua ceia de final de ano. Roda a vinheta! Entre Talheres Em uma entrevista para o UOL, o chefe André Mifano, que é apresentador do The Taste do GNT, falou uma coisa ótima. Abre aspas. Tem três coisas que eu sempre achei estranhas no Natal. Uma, a quantidade de comida. Duas, o tipo de comida, que não tem a ver com o nosso clima. Três, as pessoas passam o dia preparando a comida, às 22 horas põem à mesa, ninguém come e fica esfriando para esperar meia-noite. Fecha aspas. Natal e Ano Novo é época, sim, de se reunir, de comer bem, de fazer uma refeição gostosa em família. Mas no episódio de hoje, eu vou falar sobre apostar em comidas mais leves, que não fiquem rolando o dia inteiro na mesa fora da geladeira, e sobre uma ceia sem desperdício. A gente está num país tropical, no meio do verão. Tem coisa mais chata do que ficar suando numa cozinha quente em dia de festa? Planejar a ceia com antecedência e ir preparando os pratos aos poucos, adiantando tudo que dá para ser feito uns dias antes, é uma boa maneira de não surtar. Comece montando um cardápio. Escolhe o que você vai preparar, anota tudo o que você vai precisar comprar no mercado e no açougue, que é para não comprar nada a mais e nem esquecer de nenhum ingrediente, porque precisar enfrentar filas de supermercado em pleno dia 24 de dezembro, ninguém merece. Se você já comprou as carnes com antecedência, pode, por exemplo, deixá-las marinando na geladeira um ou dois dias antes de assar, para pegar bem o gosto dos temperos e ficar bem saborosa. Sempre marinando na geladeira. Antes de preparar as carnes, não esquece que o forno precisa estar pré-aquecido ou a panela precisa estar bem quente. E não esquece também que a carne gelada, quando entra em contato com o calor, perde muita água e fica mais seca. Então, quando for preparar a carne, tira ela da geladeira com uma meia hora de antecedência, para ela entrar em temperatura ambiente no forno ou na panela. Assim, ela fica mais suculenta. Como sugestão de cardápio para esse calorão, pensa numa carne assada gelada, servida com vinagrete. Você tempera a carne dois dias antes da ceia, deixa marinando de um dia para o outro na geladeira, assa na véspera e volta para a geladeira ela prontinha. Fatia ela com alguma antecedência, que a carne gelada é bem mais fácil de fatiar e na hora da ceia é só servir. Os peixes assados também são boas opções de prato leve para esse calor. Não precisa necessariamente ser bacalhau, que é caro. Pode ser um peixe mais barato, bem temperadinho. No dia da ceia, um acompanhamento bacana para fazer é batata assada, que aproveita que o forno já está ligado de qualquer maneira. Pode ser batata rústica, batata almurro. Eu dei a receita de batata almurro outro dia no Instagram, mas eu vou repetir aqui porque é super fácil. Você lava bem umas batatinhas mais redondinhas, pequenas ou médias, o importante é todas serem do mesmo tamanho. Com casca e tudo, coloca numa panela, cobre com água, bota uma colher de sal nessa água e leva ao fogo alto até as batatas estarem molinhas. Espeta com um garfo para saber se está bom. Aí você escorre, tomando cuidado com a água quente, deixa esfriar só o suficiente para você não se queimar, e com as batatas ainda quentes, você amassa uma por uma, com uma colher de pau ou com o fundo de uma panelinha. Não amassa muito, só o suficiente para a casca da batata romper. Unta uma assadeira, arruma as batatas amassadas nela, polvilha sal e pimenta do reino, bota umas ervas frescas por cima, alecrim que fica muito bom, e coloca lá no forno que já está ligado assando outra coisa, por uns 40 minutos mais ou menos. Dá para servir quente, dá para servir morna, dá para servir fria e aproveita o calor do forno. Um outro acompanhamento que fica delicioso e também aproveita o forno ligado, é pegar umas cabeças de alho inteiras, tirar a tampinha de cima, só um pouquinho, só o suficiente para os dentes de alho ficarem expostos, coloca num pedaço de papel alumínio, rega com azeite, tempera com sal e pimenta do reino, pode pôr um galinho de erva fresca junto se você quiser, fecha o pacotinho de papel alumínio e coloca no forno uma meia horinha. Aí você serve essas cabeças de alho em volta da carne assada ou do tender. Como você já tirou a tampinha dos dentes de alho, é só puxar com o garfo que o dente de alho sai da casca bem molinho e com um sabor bem suave. Fica uma delícia! E mais uma ideia de acompanhamento leve, é um arroz com amêndoas em lascas. As amêndoas você já encontra no formato de lascas para comprar, é só dar uma torradinha nelas numa frigideira seca, até começar a dourar e mistura no arroz branco já pronto. Pode colocar também um pouquinho de cebolinha. Já deu uma cara de festa para o arroz. Ou também você pode servir um arroz à grega com legumes picadinhos e bastante cheiro verde para dar uma cor bonita. E aí, por causa do calor, a gente tem que tomar cuidado redobrado para as coisas não estragarem. Então, mantém tudo que dá dentro da geladeira a maior parte possível do tempo. Toma cuidado com maionese, frutos no mar, cremes frescos nas sobremesas e outras coisas que estragam fácil. Tudo que você conseguir servir em porções individuais, melhor, porque dá para ir servindo para as pessoas aos poucos e não tem a questão da galera manipulando a comida para se servir. Porque pega a colher com a mão, a colher cá dentro da travessa de comida, aí pega a colher de dentro da travessa de comida com a mão suja. Já viu, né? É festa, mas não precisa ser literalmente festa, né? Não é uma festa no bom sentido. Se inspira na Rita Lobo e aproveita as suas louças, as suas xícaras, os copos, os potinhos. Não precisa ser tudo igual. Só precisa, por exemplo, seguir tudo a mesma cor. E assim que for possível, guarda toda a comida na geladeira. Já porciona e congela o que for possível. Vocês já ouviram aquele episódio sobre congelamento que eu fiz outro dia, né? As sobras do frango assado, do peru, do tender, a casca do tender que sobra na assadeira, aquela carne de porco que você fatia e sobra umas lascas na tábua, aqueles fiapinhos do frango ou do peru que ficaram grudados na carcaça. Antes de jogar fora a carcaça, tira tudo isso, porque é tudo comida. E o que der, já guarda no congelador, em porções individuais ou na quantidade que na sua casa se consome numa refeição. Porque no episódio da semana que vem, eu vou dar dicas pra gente reaproveitar essa comida. Com a alta do dólar, as frutas e os ingredientes importados estão mais caros esse ano. Então é uma boa oportunidade pra gente aproveitar as frutas regionais de época, nas sobremesas e nos drinks. Abacaxi, cereja, damasco, figo, lixia, manga, maracujá, melancia, melão, romã, uva. Essas são as frutas da estação. Ou seja, a gente tem uma variedade incrível de frutas à nossa disposição. Lá no meu blog, cozinhadaquica.com.br, tem algumas receitas que eu super recomendo como sobremesa pra ceias. Tem a torta rústica de maçã, tem o clafuti de cereja, que é tipo uma torta também. Tem as panacotas, que você pode servir com geleia de morango, ou com a geleia de morango e cereja, que eu já dei a receita lá no blog. Tem o malabi, que é tipo um manjar com geleia de damasco, que é uma delícia. Se você não tem água de flor de laranjeira, pode fazer o malabi com baunilha, por exemplo. E tem um pavê prático, que você faz com flam de caixinha, e pode deixar pronto com antecedência. A gelatina colorida em mosaico voltou à moda esse ano e eu adorei. É uma sobremesa leve, linda, que faz muito sucesso com as crianças. E com os adultos também, né? Se você quer dar uma modernizada nessa gelatina colorida, no blog tem uma receita de gelatina em camadas, que fica linda. Dá um pouquinho de trabalho pra fazer, porque você precisa esperar cada camada endurecer pra começar a próxima. Mas você pode começar a fazer com uns três dias de antecedência, por exemplo. Vai fazendo devagarinho, que vale a pena. E as cores da gelatina, você pode combinar com a decoração da sua mesa, ou da sua árvore de Natal. Olha que lindo! E uma boa salada de frutas também é sempre uma opção nesse calorão. Você pode incrementar com uma calda de bebida alcoólica, pra acrescentar uma camada de sabor, por exemplo. E as sobremesas podem ser montadas em formato de verrine, que é quando a gente coloca uma sobremesa em camadas dentro de copinhos individuais ou de tacinhas. O tradicional pavê, por exemplo, fica ótimo nesse formato. É mais um jeito de evitar contaminação por manipulação e de evitar o desperdício. E as frutas da estação também rendem uns bons drinks, com muito gelo, água com gás, uma coisa bem refrescante. E esses drinks ficam ainda mais fresquinhos quando a gente coloca, por exemplo, hortelã ou manjericão-limão, que é aquele manjericão de folhinhas menores. Pra quem não consome álcool, chás gelados com frutas ficam uma delícia. Por exemplo, chá preto gelado com suco de limão siciliano, chá de hibisco com suco de limão siciliano, pedaços de morango e pedaços de limão siciliano com casca e tudo. Ah, Kika, mas o limão siciliano tá caro. Você pode colocar laranja nesses chás. A gente não tá em época de desperdiçar comida. Então, planejamento pra comprar só o que vai usar. Cuidado pra não estragar nada. E congelar o que sobra pra usar depois, são as minhas dicas pra ceias desse ano. Na verdade, são dicas pra vida, né? Que bonito isso. É isso, eu tô no cozinhadaquica.com.br, arroba cozinhadaquica nas redes sociais, e você fala com a gente também no arroba podcast entre talheres. Eu volto na próxima quarta com dicas pra reaproveitar as sobras dessa ceia. E no sábado, o Felipe tá por aqui, te ensinando o que fazer com o que vem naquela cesta de Natal que a gente ganha da firma. Um beijo pra vocês!